Em 26, processos 48.500, 232.2003.86 e 547.2003.23. Pedido de reconsideração interposto pela Eletrobras, distribuição Alagoas S.A. em face da resolução homologatória 1.606 de 2013, que homologou o resultado da terceira revisão tarifária periódica da recorrente, tem como da resolução autorizativa 4.293 de 2013, que estabeleceu os limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2014 a 2017. Diretor relator, doutor Reiv Barros. Em 27 de agosto de 2013, a ANEL aprovou o resultado definitivo da terceira revisão tarifária periódica e estabeleceu os limites para os indicadores de continuidade da Eletrobras e distribuição Alagoas para o período de 2014 a 2017. Objetos da resolução homologatória 1.606 e da autorizativa 4.293, ambas publicadas no Diário Oficial em 28 de agosto de 2013. Em 6 de setembro de 2013, a Alagoas S.A. determinou o recurso contra a decisão da ANEL. Em 7 de março, o processo foi amedistribuído. As superintendências de regulação de distribuição e SRE analisaram o recurso mediante a análise técnica 03-2014 da SRD e a 92-2014 da SRE. É o relatório. Procuradoria. Trata-se daquele pedido de reconsideração em face da resolução homologatória da revisão tarifária periódica da Letrobras e distribuidora Alagoas S.A. A matéria aqui colocada é essencialmente técnica, não tem questionamento jurídico, de forma que aqui fica prejudicada a análise da procuradoria. O recurso apresentado pela EDAL foi considerado tempestiva e que requereu uma reconsideração sobre as decisões consubstanciadas na resolução homologatória 1606-2013, na resolução autorizativa 4293-2013, no seguinte aspecto. Primeiro, o percentual de perdas não técnicas sobre o mercado de baixa tensão. Segundo, o limite de DEC-FEC. E o terceiro, sobra de energia referente à valoração. Com relação à questão das perdas técnicas, o agente reapresenta alguns dos argumentos que já avaliados pela diretoria, quando a deliberação da revisão tarifária argumenta à empresa que a metodologia para a definição das perdas não técnicas regulatórias apresenta de possível inadequação, que leva a erro na definição da distribuidora de referência, cujo desempenho em relação às perdas serve de base para a definição dos valores para o agente. alega também que a inadequação da metodologia se reflete nos resultados verificados, que mostram perdas não técnicas reais substancialmente superiores já regulatórias, apesar dos esforços realizados no combate às perdas. Para ilustrar, reproduz o gráfico já apresentado pelo diretor André Peptoni, em seu voto que conduziu à aprovação da revisão tarifária da Alagoas, ela trabalha a distribuição da Alagoas. O grafo 1 apresenta a evolução das perdas não técnicas regulatórias relativa ao ano civil da EDAO. Aí tem os valores referentes ao período de 2008 a 2016, com as perdas não técnicas referentes, as azuis referentes ao primeiro ciclo, a vermelha representa o terceiro ciclo, e aí as perdas reais, que são as não técnicas, observamos os valores relativamente superiores aos valores indicados nas perdas regulatórias. Com base nisso, a EDAO pede a construção de uma força-tarefa para analisar o caso específico, e enquanto não concluiu os trabalhos dessa força-tarefa, seja concedida a flexibilização solicitada pela empresa. Tal flexibilização significa a adoção de uma trajetória de perda diferenciada que parte do patamar de perda realizado em 2013, 41,25, que é um valor exageradamente elevado, com redução linear até 2017, quando o valor da Light seria de 25,24%, a distribuidora sustenta aqui em seu pedido, com base no caso da Light, que foi constituído um grupo de trabalho para analisar em loco as particularidades da concessão e o seu programa de combate às perdas comerciais. A criação de um grupo de trabalho, no caso da Light, foi uma medida excepcional, proposta pelo diretor-relator e aprovada pela diretoria, adotada com base na percepção de que a área de concessão daquela distribuidora apresentava características únicas, não contempladas na metodologia, que poderiam estar relacionadas com a maior dificuldade no combate às perdas não-técnicas. Essa medida excepcional não deve ser entendida como um procedimento padrão, dado que não foi aplicada a nenhuma outra distribuidora. Apesar de, no final, ter sido aprovada uma trajetória alternativa de perdas para a Light, destaca-se que os resultados apresentados pelo grupo de trabalho, no caso da Light, não concluíram pela inadequação da metodologia definida para o terceiro ciclo. Entendo que todas as áreas de concessão apresentam diferenças entre si, mas isso não significa que o desempenho da distribuidora não pode ser comparado e que a metodologia não é aplicável. Em se tratando de um monopólio natural, a competição via comparação é uma das principais ferramentas que possui o regulador para incentivar a eficiência na prestação do serviço. Por isso, o aceite de excepcionalidades à regra estabelecida deve ser realizado somente perante a uma justificativa muito forte. No caso da EDAL, não foram apresentadas particularidades com potencial de explicar sozinhas o fato de que a empresa apresenta nível de perda tão superior verificado em áreas de concessão como as da Cauê ou Cidacemar, apontadas pernas da antologia como de complexidade igual ou maior do que a distribuidora de Alagoas. Assim, o simples fato de que existe uma grande diferença entre as perdas regulatórias calculadas com base na metodologia e os valores realizados de perda não técnica não é suficiente para considerar a existência de falha metodológica e afastar a aplicação da regra. Embora toda a metodologia apresente limitações, o sucesso das ações de combate às perdas está relacionado principalmente com a assertividade das providências adotadas pela distribuidora na fiscalização, na educação dos consumidores, no relacionamento com o poder público local e em suas diversas esferas, além da correta alocação dos investimentos. Pelo exposto, não entendo necessária a criação de um grupo de trabalho semelhante ao que foi criado no caso da Light. Igualmente, não entendo pertinente afastar a metodologia utilizada para fim de alterar a trajetória de perda regulatória da EDAL. Dessa forma, acompanho a recomendação da SRE de manter a decisão consubstanciada na resolução homologatória de 1606-2013 em que for estabelecida a trajetória para as perdas não técnicas sobre o mercado faturado de baixa extensão da concessionária, ou qual, ou seja, 18,77% em 2013, 17,73% em 2014, 16,70% em 2015 e 15,67% em 2016. Sobre os limites de DECFEC, de forma análoga ao caso das perdas, a concessionária alegou que merece tratamento diferenciado, conforme foi dado à Companhia Energética do Pará, a CELPA, alegando que possui características que ensejam a elevação dos limites de DECFEC. Como não houve qualquer argumentação nova da distribuidora para justificar tal tratamento diferenciado, a SRD manteve o posicionamento azarado na dota técnica 119-2013 de não acatar o pedido de elevação dos limites de DECFEC. Relativamente à região metropolitana de Maceió, a concessionária argumentou da necessidade de revisão dos limites, alegando que dificuldades de atendimento são observadas pelos constantes problemas de trânsito, no caso de engarrafamentos. Grande volume de incidentes de postes, abarroados, e também, assim como na CELPA, atrasos em obras de melhoria que foram previstas no ciclo anterior. Com relação às justificativas apresentadas para a região metropolitana, a SRD entende que engarrafamentos e abarroamentos de postes são problemas encontrados de forma expressiva em todos os grandes centros urbanos do Brasil, não se caracterizando como características particulares. Sob os atrasos de obras, os membros são de gestão da distribuidora, não cabendo imputar aos consumidores as consequências por trás de problemas de planejamento ou execução. Para a região do Sertão, a concessionária argumentou que trata-se de região com concentração de redes não urbanas, dificultando o acesso às ocorrências emergenciais, e que há necessidade de grande obra do sistema de 69KV na região, as quais estão atrasadas, principalmente em virtude de problemas com licenciamento ambiental. Da mesma forma, a SRD entende que os atrasos em obras são responsabilidade da distribuidora, não cabendo alteração de limites por tal motivo. Quanto às características rurais da região, a metodologia de comparação de conjuntos adotados pelo ANEL leva em conta a taxa característica, comparando os conjuntos em questão com conjuntos semelhantes e outras distribuidoras, não havendo razão para tratamento diferenciado. No que diz respeito à valoração das sobras de energia, as alegações da concessionária remetem ao assunto que já foi tratado no âmbito do processo 48.511-07-2011, dígito 21, tendo sido recebidas contribuições sob o tema na segunda fase da audiência pública 78.211, no período entre 29 de agosto a 28 de setembro de 2013. A nota técnica número 510 da SRE de 2 de dezembro de 2013 consolidou proposta de aprimoramento da regulamentação para o repasse tarifário dos custos de aquisição de energia elétrica e da sobrecontratação referente aos contratos da energia. A sistemática foi aprovada pela diretoria na 47ª reunião público-ordinária realizada no dia 10 de dezembro de 2013 e consubstanciada no despacho número 4.225-2013. Em análise de recursos da CELPA contra o resultado do seu reajuste tarifário de 2013, proferi voto em que foi ilustrado o procedimento adotado pela ANEL antes e depois da publicação do despacho 4.225-2013. Nesse sentido, de forma semelhante à CELP, os ajustes necessários solicitados pela concessionária serão realizados no âmbito do cálculo do CVA Energia e da sobrecontratação da energia no processo de ajuste tarifário anual de 2014 da distribuidora, de modo a surtir os seus efeitos financeiros a partir do mês de competência de janeiro de 2013 conforme o disposto no despacho 4.225-2013, diante do exposto de que consta nos processos 48.500.000.232.2013, dito 86 e 48.500.000.547.2013, dito 23, voto por conhecer e numérito da provimento parcial ao pedido de reconsideração interposto pela concessionária da energia de Alagoas contra a resolução número 1616 e a resolução autorizativa 4.223-2013, no sentido de que durante o processo de ajuste tarifário anual de 2014 da distribuidora sejam realizados os ajustes necessários no âmbito do cálculo da CVA de energia e da sobrecontratação de energia conforme o disposto no despacho número 4.225-2013 é o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a editoria decidiu por conhecer e numérito da provimento parcial o pedido de reconsideração interposto pela Eletrobras distribuidora Lagoas contra a resolução 1606-2013 e a resolução 4.293-2013 no sentido de que durante o processo de reajuste tarifário anual de 2014 da distribuidora sejam realizados os ajustes necessários no âmbito do cálculo da CVA e da sobrecontratação de energia conforme disposto no despacho 4.225-2013. Próximo.